E a boa notícia é que a confecção da Margarida tá bombando, a moda tá linda, hein Margarida? Tá linda, linda. Vou mostrar, quero mostrar essa saia pra você, a moda mullet, super em alta, várias cores aqui, quanto? R$19,90. Agora vestidinho pra você ir trabalhar, pro dia a dia também, quanto? R$39,90. Detalhe da manga também, agora esse floral com preto tá bonito, elegante, né? E pra R$49,90. Outros modelos você vem até a loja, vem conhecer, vem bater um papo com a Margarida. Agora, esse chinelo tá bonito, tem o preto, tem o rosê, tem o branco, quanto? Só R$29,90. Bonito, ganha no detalhe, hein? Agora sim, tu comprou um? Leva dois por R$19,90. R$19,90, viu? Agora as meninas também, olha aí, ó, moda pra você ir pra balada, sainha super descolada, olha essa. Bonita, hein Margarida? Bonita. E o preço, tá bacana? Preço bacana, preço de fábrica. Por isso, venha pra cá, endereços Margarida. Rua Dona Margarida Galvão, número 1A, engopou uva. Telefone? 2479-2599. Estacionamento próprio e falou que viu no Shop Tour tem um desconto especial, certo? Com certeza. Falei que a coleção tava bombando, tá mesmo, pode vir. Tchau, tchau.